O prédio está resolvendo lá embaixo. O prédio está resolvendo lá embaixo. O prédio está resolvendo lá embaixo. Está escuro. Esse metrô está escuro. Não deve ter ninguém. Não deve fazer barulho. Só fechar com algum negócio. Agora essa sala é boa, né? A sala tem um tamanho bom. Então, ele colocava a televisão aqui, o sofá ali. E aqui, será que ele não colocava nada? E aqui, ele colocava uma mesa. E o irmão tem que fazer assim? Ah, é. Pode ter uma mesa mesmo. O preço de jantar. E rola de eu colocar meus LBs aqui, que cabe. Talvez eu faça diferente dele. Aqui, olha os novinhos. Olha lá. Aqui na sala ele trocou. Lá no banheiro ele não trocou. Aqui ele trocou. Aqui estava tudo mais velhinho. E ali, olha, de crônica. Nascei, mas eu só vou comprar. Seis reais. Aqui, olha. Essas duas. Aqui também colocou de crônica. E essa varandinha aqui, a gente faz churrasco, né? Bacana. Aí a gente colocou uma vezinha. E faz churrasco. Ah, e outra coisa que entra lá. Ele já tem proteção pra bebê. Pra criança. É só você comprar a rede. Não precisa você mandar esse balão. Porque aqui morava criança. Antes. Ah, é? Uhum. Aqui, deixa eu mostrar. Isso aqui também você pode trocar, né? Com a sua casa. Porque tá muito feio.